Essa cidade aqui ainda, né? A paz de Deus, gente! Eu não aguento nem, mas essa roupa dela tá muito linda. Não dá nem pra ver. Ô, irmã, eu tô filmando aqui a paz de Deus, mas não dá pra ver ninguém. Vocês vão sair só o vulto lá no canal. Irmã, não sei o que tá fazendo aí. Eu sou preta, não vou aparecer nesse mesmo. Lá vem elas, meu Deus. Lá vem elas. Lá vem elas, meu Deus. Adeus, gente. Deus abençoe por todos. Deus abençoe por tudo. Tem um lugar que sai pela BR, né? Mais perto aqui, né? Eu vim pro pro Bahia também. Mota, mas eu preciso. Ó, tem mais. Porra, tá cheio. Tira mais um. Ah, não acredito. O quê? Que prova, tirou sem querer. Vai, abaixa o vidro, abaixa o vidro, eu sou da sua mão. Abaixa o vidro, que eu sou da sua mão. Paz, Deus! Amém, bom Deus. Amei! Deus abençoe. Amei! 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 Só não respondem. Quem é esse sapato? Não tem. Tchurro! Tá me estrovando agora. Cadê meu celular? Tá na perna do cana. Ai, tio. Tu tá gordinha. Peraí, deixa eu ver. Bom, gente. Nossos últimos momentos aqui nessa casa. Alcance o nome. Não começa o café da manhã. Não começa o café da manhã. Não começa o café da manhã. Pode parar. Último momento nessa casa. Últimas horas. Últimas horas. Último segundo. Aproveita bem que a gente tá indo embora, amiga. Não é os últimos momentos. É, sim. Últimos segundos do primeiro tempo. Aninha, alcança o salame, por favor. Ô, Jéssica. Jéssica, puxa mais. Mais. Entra pra dentro da mesa. Ai, mãe, não dá. Salame, chama a voz. Não dá pra entrar na mesa. Olha só como que eu vou passar aqui. Vai ficar ali, ó. Por que você que vem pra cá? Ué, quero pegar meu pão? Deus, Deus abençoe por tudo, tá? Em breve nós vamos se ver. De novo. Dá licença. Abre aí. A mãe entrou. Ah, ia filmar o Jackson. O Jackson fica contente quando vocês veem, meu Deus. Aqui é uma rua, Ana? É. Não. Ali vai. Olha que parede linda essa parede pra tirar foto. Toda verdona, hein? Não, Deus. Cadê meu chinego? Cadê meu outro pé? Luísa, tira esse casal. Ah, não. Não dá pra mim, mas tem que se cruzar. Mas vai ficar do meu outro pedido. Tá aqui, ó. E ali é na esquina. É o presídio. Bem com a frente de mãe. Estamos indo embora, meu povo. Que tristeza. Que tristeza, menina. Que tristeza. Que linda. E você tá triste mesmo? Você comeu tudo o bolo da menina? Olha o meu cabelo. Que merda que é essa aqui do cabelo? Você já tá levando... E você tá levando... Aqui, ó. Tá levando o bolo inteiro. Vem embora. Vem embora. Tua sombra me convirá E nenhum mal me molestará Deus pés também Não confessarão Ós anjos do céu, ao bondado de Deus, me sustentarão. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada, portanto, me faz parar, nada que pode me apelar. Oh, meu Jesus, passo a passo bom, vitória terei, coroado o céu, por quem rei, amado o céu. Pela luz a palavra sinto sempre, que com amor me conduz. Forças receberei, vindo de saber, eterno Senhor Jesus. Finalmente entrarei no céu, para ver a paz de Deus. Ós anjos do céu, ós anjos do céu. É a mãe da Fran que faz as cuecas e faz as cuca. Mas tem um mistério, né, irmã? Tipo assim, nas cuecas dos Paranaenses com as cuecas do Gaúcho. Não sabe por quê? Porque é muito... Irmã, é muito gostosa. É mais macia, irmã. A cueca dos Gaúcho é mais gostosa. É? Sim, ela é mais macia. Esse aqui? Nossa, lá é dura. É bom. Nossa, lá é dura. Eu não sei, gente, mas... Nossa, toda vez que eu venho no Rio Grande do Sul, e não é só aqui, é em toda a região aqui. É muito boa. Neto, que é a moda que inventou de comer cuca com carne assada. É, aqui vocês comem cuca com carne assada, né? Lá não, é só no café. Eu vou aguiar. 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 Ah, mas é bom. Ah, que lindo esse búlis. Olha. Eu vou fazer outro aqui. Pode pegar. Eu apaixonei nesse búlis, irmã. Né? Eu apaixonei nesse búlis. Eu acompanhei a Norma. É o búlis. Eu vi. Eu ganhei quando eu fiz 15 anos. Meu Deus, quantos anos ele tem, então? E ele já era usado. É? Já era usado. Gente, olha aqui, ó. O ancião top do Rio Grande do Sul. Top dos top, né, irmã? É, mais mesmo. Ele tem mais de 50 anos, né? Nossa, Mira. Hã? Acho que deve ter mais de 50 anos esse búlis. Não, mas as coisas antigamente são melhores que as coisas de hoje em dia, né? Meu Deus. Hã? Ele é de esmalte, né, irmã, esse bolo? O bolo? Esse bolo não. Como é que é que fala? Ô, búlis? É, esse bolinho aqui, o lado de Juí, ó, gente. É esse bolinho de Juí. Onde que é Juí? Ah, Santa Catarina, né? Ah, o que é Santa Catarina? Ele veio aqui. 120 quilômetros da mina. É, porque o irmão falou que é de Santa Catarina. Eu achei que era. Ele era de Santa Catarina. Agora, a hora que não sou. Ele é gaúcho. Ai, meu Deus. Mas o irmão é gaúcho ou Santa Catarina? Catarinense. Catarinense. Sua mãe que fez? Meu Deus. Gente, a mãe dela faz uma cuca maravilhosa. Nossa, eu nem terminei de comer meu bolo. Tava pedindo isso aqui. Nossa. Olha só a Jéssica, gente, que golosa. Meu Deus, Jéssica. Eu não acredito. Nossa, o bolo tá maravilhoso, gente. Tá. 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 Não bate aqui. Ei, que irmão babando. Meu irmão babando. É, e ela morreu. Aí, ó. Viu o bolo tá amarelo? Verdade. Ela morreu. Porque o pezinho dela... O pé dele é limpo. Ele caiu um pouquinho. E ela chegou muito assim. Meu irmão no banco já ficou chorando. Meu auxiliar. Meu auxiliar. O meu auxiliar depois manda uma mensagem pra mim. Ô, Nanda, você desmaiou? O que que eu consigo fazer? Coitada. Vamos dar uma visita aí, ó. Quem é que foi? No bar. Aqui? Foi aqui. Malagra. Eu não sei o que você sabe. Não, não. Ficaram encarregados aqui antes. Como que é o barço? O barço. O barço. O barço. Leva-me pro bar. Ele vai falar, me leva pro bar. Esse momento. Ah, não. É uma vez que a gente veio aqui. Não, eu tava agripada. Tem uma parte que fala, leva-me pro bar, né? Só que sabe quando você tá agripada, você tá falando de terra? Leva-me pro bar. Bar, sei lá. Leva-me pro bar. Leva-me pro bar. Leva pra cá, boa. Leva pra cá, boa. Ela tava chorando, ela tava com a mão toda igual. Eu vou me lembrar vocês. Então você é irmã de uma. Amor? É pra olhar pra onde mesmo? Pra cá, né? Tá, pera aí. Cancela a outra foto. Tô. Tô. Vem, Franci. Vem. Vem, vem, Fira. Vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Conseguiu a arma? Vem, irmã Samira. Vira a câmera. Vem, irmã. Vem, irmã. Vem, irmã. Ai, não pega tudo. Pode ficar aqui. Pode ficar aqui, Sarah. Deixa que eu atira, mãe. Deixa que eu atira. Cadê você? Deixa que eu atira. Cadê você? Vem, você junto, ó. Isso, tira uma cinta e tira uma celda, daí sai junto. É, tira uma cinta. A arma tá filmando? Ela tá... Pode ir. Pode tirar a foto. Pode tirar. Pode tirar. É... Manda baixo. Manda baixo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha os lindinhos aqui. Estamos voltando para a nossa casa. Yes. Não, 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 não. Tá fofa. Agora. Oi, gente. Acabei de chegar aqui na minha cidade. Tá um frio aqui que só Deus sabe. Meu Deus do céu. Tarei aqui que a gente vai almoçar. Depois a gente vai pra casa. Tarei aqui que a gente vai almoçar. Gente. Acabamos de chegar agora. Vou colocar um... Um... Uma água pra ferver. Pra fazer um cafezinho. Que busca. Coisas que buscam. Que a gente vai almoçar. Na rua triste e calado. 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 Sou mesmo de oração Joração Joração Sou mesmo de oração Está levando um grão largo, mãe É? Espera, agora eu não posso Meu Deus, que loucura, gente Eu falei pra você que ia nevar Mas lá não é a primeira vez que neva, não Então o larado de dentro do sul também está nevando É? Quer tomar café, Amanda? Eu fiz um cafezinho aqui pra gente Pra Que a gente está com fome Fiz um cafezinho aqui pra gente tomar Gente, que a gente chegou com fome E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, meninas? Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu estou com esse pano na cabeça porque está muito frio aqui, gente, muito frio mesmo, tá? Olha, meninas, não esqueçam de deixar aquele like para ajudar no canal, compartilhe o vídeo aí no WhatsApp, no Facebook, tá? Se vocês quiserem me seguir no Instagram, deixei o meu Instagram aqui embaixo para vocês, meu Instagram, gente, é Samira Saquemi, tá? Ah, gente, perguntaram aí, não me lembro quem, mas perguntaram o que eu era da Nanda e da Jéssica. Eu vou ter que fazer um vídeo, gente, me apresentando, né, porque chegou pessoas novas aí no canal, vou ter que fazer um vídeo me apresentando, explicando tudo, né, sobre a gente. Mas, vou falar aqui, né, rapidinho, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu sou mãe da Jéssica, mãe da Nanda e mãe da Miriam, as três, tá bom? E é isso aí, meus amores, fiquem com Deus, Deus abençoe por tudo, por vocês estarem aí, acompanhando meus vídeos, tá? E é isso aí, galera, beijão, fiquem com Deus. E agora, deixa eu curtir o friozinho daqui, né, gente? Que friozinho não, friozão, tá? Gente, tá horrível, tá muito frio aqui, muito, vocês não têm noção. Tchau, galera!